A paz do Senhor, meus amados e queridos irmãos em Cristo Jesus. Aqui quem vos fala mais uma vez, pastor Eugênio Piacentini, para trazer a você mais um verso da Bíblia, um versículo da Bíblia por dia para a nossa meditação. E o verso de hoje se encontra no Salmo de número 68, que diz, Esse é um cântico de louvor, de ação de graças a Deus, como nosso Salvador, nosso Libertador. Mas esse Salmo é muito bonito, há várias ações de Deus aqui. Eu vou mencionar apenas 12, claro que se você lê o Salmo todo, existe mais. Primeiro, levante-se Deus. Ele é o Deus que se levanta, levanta a favor do seu povo, levanta-se a favor dos seus escolhidos, dos seus ungidos, para dissipar os inimigos e fazer com que os inimigos fujam diante dos seus escolhidos. Verso 3, diz assim, Mas alegre-se os justos. Ele é o Deus que alegra o justo. Regozijem-se na presença de Deus e folguem de alegria. Alegria do Senhor é a nossa força. Ele alegra o justo. Verso 5, é muito bonito. Pai de órfãos e juiz e viúvas, é Deus no seu lugar santo. Ele defende os órfãos e as viúvas. Ele é o Deus dos órfãos e de viúvas. Verso 6, diz, Faz com que o solitário viva em família. Liberta aqueles que estão presos em grilhões, mas os rebeldes habitam em terra seca. Ele é o Deus que liberta os presos, liberta aqueles que estão em grilhões. Verso 7, Ó Deus, quando saias diante do teu povo, quando caminhavas pelo deserto. Ele é o Deus que lidera o seu povo. Vai adiante do seu povo. Verso 9, Tu, ó Deus, mandaste a chuva em abundância e confortaste a tua herança quando estava cansado. Ele é o Deus que manda abundância. Mandava a chuva em abundância. É o Deus que também conforta os cansados. Por isso que Jesus diz, Vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. O Deus que manda abundância. O Deus que conforta os cansados. Verso 10, Nele habitava o teu rebanho. Tu, ó Deus, provestes ao pobre da tua bondade. É o Deus que provê para o pobre. Que salmo tremendo. Nos mostra que ele defende os órfãos e as viúvas, que ele provê para o pobre. Faz lembrar Tiago, que a religião pura e imaculada para com Deus é visitar os órfãos, as viúvas em suas necessidades. Atender os pobres. Ele é o Deus que provê para o pobre. Verso 11, Diz, O Senhor deu a palavra. Grande era o exército dos que anunciavam as boas novas. Ele é o Deus que dá a palavra. O Deus que nos dá um exército para anunciar as boas novas do Evangelho de Cristo. O Deus dá a palavra. Ele nos dá a palavra. Verso 14, Diz, Quando o Onipotente ali espalhou os reis, foi como quando cai a neva em Salmão. Ele é aquele que espalha as reis, dispersa os reis. Verso 21, Mas Deus ferirá gravemente a cabeça dos seus inimigos. É o Deus que pune o inimigo, fere o inimigo. Mas Deus ferirá gravemente a cabeça dos seus inimigos, o crânio cabeludo do que anda em suas culpas. Eles usavam cabelos longos, o crânio cabeludo. Deus que pune o inimigo. E verso 28, há mais coisas que você vai achar nesse Salmo. Mas no verso 28, O teu Deus ordenou a tua força. Ele é o Deus que ordena a força. Confirma, ó Deus, o que já realizaste por nós. O Deus que ordena a força, o Deus confirma as coisas. Doze ações de Deus no Salmo 68. Primeiro, Ele é o Deus que se levanta. Levanta para defender o seu povo. Segundo, Ele alegra o justo. Ele é a nossa alegria. Terceiro, Ele defende os órfãos e as viúvas. Quarto, Ele liberta os presos. Quinto, Ele lidera o seu povo. Vai adiante do seu povo. Sexto, Ele manda abundância. Abundância de chuva. Abundância de bênçãos. Ele também, sétimo, conforta os cansados. Oitavo, Ele provê para o pobre. Nono, Ele dá a palavra. Um exército de boas novas. Décimo, Ele dispersa reis. Décimo primeiro, Ele pune o inimigo. Décimo segundo, Ele ordena a força. E mais ações de Deus, você pode encontrar, nesse Salmo 68. Um Salmo muito bonito. Salmo do órfão, da viúva, do pobre, do necessitado. Que Deus te abençoe e que você possa entender essas ações de Deus em nosso favor. Deus seja contigo. Acione nosso canal no YouTube, PR, Eugênio Piacentini. PR, Eugênio Piacentini. Subscreva. Ali você encontra um comentário de toda a Bíblia. Clique naquela foto redonda. Vai no playlist. Ali está as pastas. De Mateus ao Apocalipse, de Gênesis a Malaquias. Deus te abençoe. Amém.